Era chegando com as quentes desta segunda-feira, depois da vitória de ontem, o Cruzeiro já começou a pensar no Criciúma, tem ainda terça, quarta e quinta para o Pessolano definir o time, quem pode ficar à disposição, quem será baixa para este compromisso, uma segunda-feira de informação importante porque o Cruzeiro vai ser julgado no STJD, eu tinha falado aqui sobre os cânticos homofóbicos, o que pode acontecer, o que deve acontecer, vou tentar explicar essa situação, explicar, explicar essa situação e eu estou deixando agora que o pessoal fala que gosta dos erros e tudo, então explicar essa situação, Daniel Júnior, não teve reunião hoje, isso eu posso garantir, vou trazer também os detalhes desse imbróglio, dessa novela envolvendo o jogador, o Pessolano deu entrevista lá no Uruguai e ele falou que tentou a contratação de um jogador que estava na Europa e acabou indo para a Argentina, vou trazer esses detalhes também, Cruzeiro dominando a seleção da rodada, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante, deixe o seu like, deixe o like gente, não custa nada, não curta nada, aí está difícil, tem que curtir, não custa nada, hoje está danada, é o free, mas vamos lá, então não custa nada deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar, lembrando que amanhã tem live, live 8 horas da noite com o Zé Ivaldo, zagueirão Zé Ivaldo, para falar sobre se ele tem vontade de permanecer no Cruzeiro, não veio com os direitos fixados, mas tudo pode acontecer, mas tudo pode acontecer e a vontade do atleta é fundamental, então vamos perguntar isso para o Zé Ivaldo, então muito obrigado a todos vocês e hoje eu estreei o quadro, aquela de bastidores, aquela informação que só os bastidores revelam, então muita apuração, conversa daqui, conversa dali, eu estou contando como o Rafa Silva veio parar aqui no Cruzeiro, tinha um contrato milionário na China, rescindiu lá, veio fazer a recuperação e agora em três jogos tem participação em três gols, deu duas assistências e marcou um gol, então está bem legal, deixe a sua opinião lá, o que você acha do quadro novo, tendência é só ter cada vez mais coisa para todos vocês que estão me acompanhando aqui no canal. Vamos começar com a preparação que iniciou pela manhã na toca, teve treino, um trabalho para os reservas com três jogadores em campo, jogadores que estavam se recuperando, Leonardo Paes, Matheus Bidu e Felipe Machado, e os três podem ser relacionados para o jogo contra o Criciúma, claro que aí se vai ser titular ou não, aí depende do Pessolano, o Matheus Bidu ficou fora dos dois últimos jogos, o Machado já fora há um bom tempo, aí é sem chance de titularidade e o Léo Paes também ficou fora há um tempo, desde aquele jogo contra a Chapecoense, mas são três boas opções aí que pode ganhar o Pessolano para encorpar o elenco que vai para a Criciúma, o jogo na sexta-feira às nove e meia da noite no Heriberto Rilse em Criciúma. Por falar no Pessolano, hoje eu estava ouvindo, e aí tem muita gente que fica achando, ah, o Pessolano fala aqui, e é aquele portunhol, não dá para entender muito, vocês tinham que ver ele falando rapidamente lá com o pessoal do Uruguai, deu para entender algumas coisas, o espanhol até deu uma enganada, mas dentre as principais coisas que o Pessolano disse, foi sobre o interesse que ele teve em um jogador uruguaio de meio campo, Christian Oliva, que jogou no Cagliari da Itália, no Valência, e no início do ano, em fevereiro, foi para o Tajeres de Córdoba, na Argentina, e o Pessolano disse que tentou, mas é um jogador muito caro também, o Tajeres de Córdoba pagou um salário alto para o atleta, assinou um contrato até 2024, então foi jogar lá, até não estar com muito espaço no clube argentino, mas isso foi fevereiro, depois o Cruzeiro buscou outras peças para o meio campo, então, inclusive o Neto Moura, que está muito bem, é uma revelação importante que fez o Paulo Pessolano, está sempre atento aí no mercado, esse Christian Oliva começou muito bem lá no Nacional do Uruguai, tanto que foi para a Europa, depois acabou tendo um baixo rendimento e voltou para o futebol sul-americano, então, informação revelada pelo Paulo Pessolano em entrevista lá com o pessoal da Esporte 890 do Uruguai, lá de Montevidéu. Uma outra informação importante dessa segunda-feira, o STJD vai julgar Cruzeiro e Grêmio, e o Cruzeiro está em curso em um artigo que pode ter uma pena mais pesada, acho que dificilmente vai acontecer, que seria perda de ponto. Tudo bem que cada caso é um caso, e o Regulamento Geral de Competições da CBF, até para este ano, fala para ser mais rigoroso quanto a essa questão de discriminação, então foram aqueles cânticos homofóbicos, tanto de Cruzeiro contra o Grêmio, o Grêmio está em curso em outro artigo, com pena máxima menor, e o Cruzeiro podendo essa aí de perder pontos. Eu acho pouco provável que isso vai acontecer, seria um precedente aí muito perigoso para o campeonato, porque o que é importante, o clube até fez o pedido, reforçou a conscientização para que isso não apareça mais nos estádios. Por exemplo, o Cruzeiro fez uma festa maravilhosa ontem contra o Sampaio Corrêa, não precisou de nenhum cântico nesse sentido, então isso não cabe mais na sociedade, e temos que combater isso. Mas daí a ser punido com perda de ponto, sinceramente, não acredito, no ano passado. Tiveram casos também disso, Fluminense, Flamengo, e todo mundo foi multado, e não deixa de ser ruim, o clube ser multado também, o Cruzeiro está lutando aí com dificuldade financeira, então não tem que acontecer em hipótese alguma, que fique a lição, porque a reincidência, aí sim, pode trazer pena mais pesada. Então, julgamento na segunda-feira, o Cruzeiro vai aí trabalhar com seu jurídico para que tente, claro, a absolvição, na pior das hipóteses, o pagamento de uma multa com essa questão dos cânticos homofóbicos no duelo contra a equipe do Grêmio. Muita gente perguntando sobre Daniel Júnior. Hoje ele, o empresário dele, o Diogo Silva, eles estiveram no Sesc Venda Nova, já até adiantando aí sobre o Sub-17, o Cruzeiro foi eliminado pelo Sport nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, empate por 1x1, o Cruzeiro saiu na frente com o gol do Juan Índio, depois acabou levando o empate logo na sequência, tinha perdido a ida por 2x1 e fica fora, então, da Copa do Brasil Sub-17. O Daniel Júnior e o empresário estiveram lá, e eles não tiveram nenhum encontro hoje com a diretoria do Cruzeiro. Vamos ver se terá ao longo desta semana. O embrólio segue a novela. Enquanto não se definir, acho que o Daniel vai seguir aí treinando. Na equipe Sub-20, o Cruzeiro deve manter um pulso firme nesta questão. Se a parte do jogador, do staff, reduzir as pedidas, aí sim tem tudo para acertar um novo contrato e o jogador continuar crescendo no profissional do Cruzeiro. Então, é esta a informação sobre Daniel Júnior. Cruzeiro dominando a seleção da rodada na Série B. Cruzeiro colocou Oliveira, zagueiro, Rafael Santos, lateral esquerdo, Rafa Silva, atacante e o Paulo Pessolano. Rafa Silva, aliás, o craque da rodada na seleção que faz o perfil da Série B. No Twitter tem sempre a votação e o pessoal do Cruzeiro domina a maioria desta votação. Então, Cruzeiro dominando a seleção da rodada e agora pensa na nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar, informações importantes sobre Ronaldo Fenômeno. Mas antes, eu quero dar aquele recado aqui da Roça e Companhia, os meus amigos Luciano Pai e Luciano Filho, felizes da vida com esta recuperação do Cruzeiro, líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro e com ofertas ainda mais especiais na Roça e Companhia para você que gosta daquele produto bem mineiro, hein? Um queijinho, um doce de leite, uma porção de coisa para você comprar na Roça e Companhia. Passe lá, fica ali na Floresta, Rua Pouso Alegre, pertinho da Itajubá, fácil de acesso, pertinho do centro, só produto de qualidade, hein? Passe lá e procure o meu amigo Luciano, fale que viu aqui no meu canal, isso fortalece também. Roça e Companhia, muito obrigado pela confiança de sempre. As informações sobre o Ronaldo. Primeiro, quero corrigir uma pronúncia, eu falei Davos na Suíça, é Davos, Davos. Então, fica aí a correção. O Ronaldo esteve lá para participar deste Fórum Econômico Mundial e falar do poder do esporte. Então, tem aí a imagem, o Ronaldo só com feras, com o mendigo, goleiro do Tchaução, com o Infantino, presidente da FIFA, e ele participou, então, deste encontro. E a outra informação importante é que o Ronaldo está lançando uma startup voltada para a produção de mídia e conteúdo. E o que isso tem a ver com o Cruzeiro é que dois documentários já estão sendo produzidos por essa startup. Um é a trajetória do Ronaldo entre 98 e 2002. E o outro, a reconstrução aqui do Cruzeiro, hein? Imagina o que esse povo está coletando de imagem ao longo de 2022 e que dê tudo certo ao final do ano. Previsão de lançamento para o início de 2023. Então, um documentário, reconstrução do Cruzeiro com essa startup do Ronaldo, que será lançada nesta terça, voltada para a produção de mídia e conteúdo. Ronaldo não dá aí nenhum passo sem poder. Então, vem mais um produto de qualidade do fenômeno. E agora, então, essa startup com produção de mídia e conteúdo. Toda sorte do mundo para o Ronaldo em mais um projeto. Quanto mais projeto do Ronaldo der certo, melhor será aqui para o Cruzeiro e para o torcedor celeste. Para fechar, assista no canal do Cruzeiro aqui no YouTube o vídeo de bastidores. Pessoal, quem assistir e não se emocionar, já foi dessa para outra. Não tem cabimento. Que vídeo espetacular. Marco Ferraz, Gustavo Aleixo, a turma de conteúdo do Cruzeiro. Que trabalho bacana. Assista aí o vídeo de bastidores do Cruzeiro de ontem, a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Espetacular. Imperdível. Está falado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos.